Olá gente sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no super acadêmico e hoje eu vou falar um pouco de um artigo meu que eu publiquei em 2003 há muito tempo atrás há quase 20 anos atrás um artigo acho que foi o primeiro artigo que eu publiquei enquanto era professor e chama conhecendo o simulacro eu falo um pouco da relação entre o conceito de simulacro na obra do Jean Baudrillard que eu já falei aqui para vocês no vídeo sobre o simulacro e sobre o simulacro e internet se não me engano procurem aí o vídeo que é bem interessante e aí eu vou falar um pouco sobre a relação dos conceitos de simulacro com a indústria do turismo pessoalmente por aqui na Bahia na época eu era professor no curso de turismo e aí estava refletindo muito sobre isso aqui nessa revista aqui é vista pontos de vista da faculdade de Castro Alves onde eu trabalhei antes de conversar não esquece de se inscrever no canal se inscreva no canal para acompanhar aí tem novidades aí pela linda pela frente provavelmente pelos próximos dois três anos estou aqui na escrita eu escrevo sempre a mão primeiro e depois é que eu digito e reviso quatro livros sendo produzidos certo então para quem conhece aí a minha obra meus meus livros tem o livro a vingança de Vladimir que eu estou escrevendo que é uma continuação do um quarto escuro Palácio Alvorada se você já leu o livro sabe que Vladimir era o filho do Label tem também a terceira e última parte do da ginocracia na ginocracia o dois eu lanço esse ano em outubro se aguarda o lançamento em outubro mas já está disponível se você quiser procurar a ginocracia dois então estou escrevendo a última parte a ginocracia três tem um livro que faz parte desse universo aqui no quarto escuro chamado sex celebridades que seria o resultado do trabalho de campo né entre aspas do Label enquanto ele fazia realizava planejava o plano dele de revelar a verdade a respeito da política no país e também tem o terceiro livro da série em busca da verdade para quem conhece sabe tem o primeiro que foi sobre epistemologia ignorância e ateísmo o segundo foi sobre bioética hipocrisia e antipetismo e esse último esse terceiro vai ser sobre sexualidade pornografia e indústria cultural são temas que eu tenho refletido ultimamente então eu vou escrevendo em conjunto porque eu costumo às vezes está escrevendo uma coisa e canso e vou escrever outra para descansar da primeira coisa é um hábito que eu tenho é a mesma coisa com leitura realmente vou lendo duas três coisas ao mesmo tempo porque é uma cansa e eu vou descansar com outra então do assunto de hoje conhecendo o simulacro então como eu já mencionei nesse nesse outro vídeo que eu não lembrei o nome exato o Jean Baudrillard foi um pensador francês contemporâneo ele morreu recentemente tem poucos anos que ele morreu ele tem uma obra chamada simulacro e simulações em que ele falando sobre as questões contemporâneas diz que muitas vezes os elementos construídos nas mídias né de de nas mídias que expressam a arte moderna digamos assim acabam se tornando mais reais às vezes do que a realidade certo chama uma hiper realidade esse termo inclusive foi inventado depois a partir muito dos pensamentos dele então aqui o resumo do artigo diz assim esse artigo se propõe discutir sobre o termo simulacro conceito formado por Jean Baudrillard que trata as noções de realidade na contemporaneidade e suas possíveis relações com as atividades de turismo e de marketing então qual é a ideia né o Jean Baudrillard que é pensador francês do século XX popularizou nos meus acadêmicos o termo simulacro como sendo uma realidade além da realidade que é aprendida por todos no cotidiano transforma tudo do mais próximo ao mais distante em uma noção de verdade vivida mesmo que não diretamente simulacros são todo tipo de estereótipo de modelo cujo significado funciona por si só sem necessidade de um referente físico ou factual são signos ou imagens com sentidos próprios produzindo realidades autônomas além da realidade de fato então por exemplo a ideia contida nas plataformas de realidade virtual ou nas plataformas de jogos de uma maneira geral como o tal do metaverso lá do Zuckerberg né do Facebook e seria contém essa ideia de simulacro né então se a nossa relação com a realidade é uma relação de referência com o que é real para que a gente possa tomar decisões a partir da realidade o simulacro cria uma noção de realidade em que não tem uma referência com a realidade concreta digamos assim mas não deixa de ser real porque é hiper real então é para muitas pessoas né muitas crianças jovens e adultos também que vivem e convivem no cotidiano desses ambientes de relacionamento de jogos via internet digitais essa realidade de vida por eles que é uma simulação da realidade mais aumentada no sentido de que tem outros elementos exclusivos dos ambientes digitais cria esse ambiente de simulacro quando o Baldrilar pensou nessas coisas lá nos anos 60, 70 ainda não tinha assim não tinha tão concretamente, tão cotidianamente essa relação das tecnologias digitais, da imersão mas já tinha essa ideia de a construção de uma realidade na mente da gente que ia além da realidade concreta né e aí vem essa ideia de simulacro um simulacro nada mais é do que uma espécie de ambiente digitalizado, virtualizado em que nós como usuários temos o nosso cotidiano de significado por isso que é tá aqui a palavra signos ou imagens no cotidiano dos significados que a gente convive muitas coisas, muitas vezes muito mais coisas desse ambiente do que da realidade vivida daí as ilusões e transcendências às vezes que a gente vê muito na ficção né como o do Matrix em que o personagem central ele vive numa simulação de computador mas nem sabe que é uma simulação de computador porque ele sente como realidade então divergir dessa realidade é muito difícil tem algumas coisas interessantes também naquela série Black Mirror do Netflix em que fala um pouco disso também em que a distinção entre o que é realidade concreta digamos assim e a realidade digital fica quase indistinguível porque você vive o tempo todo então hoje em dia por exemplo com os óculos imersivos de realidade aumentada cada vez mais acessíveis eventualmente o mundo todo pode se tornar uma espécie de jogo ou simulação tem aquele outro filme também do Spielberg jogador número 1 acho que o nome é esse jogador número 1 em que é basicamente isso você tem lá o o metaverse do jogo que é o Oasis e que as pessoas passam mais tempo ali dentro vivendo e trabalhando e jogando e interagindo do que no mundo lá de fora no mundo real entre aspas então sempre dentro imergidos imersos imersos naquele ambiente e quase não dá para distinguir muito a não ser por causa do visual exagerado mas essa é a questão para quem vive aquilo ali aquilo ali é mais real do que a realidade externa tem muitos outros exemplos na própria indústria cultural sobre esse tipo de coisa o mais clássico realmente e mais bem sucedido foi o Matrix então no artigo eu faço uma relação disso dessa ideia de simulacro com como a indústria do turismo ativa isso porque o turismo estimula no usuário do turismo o turista uma espécie de expectativa a respeito da experiência que ele vai viver então quando o indivíduo vai para um lugar praiano paradisíaco ele espera uma série de experiências dentro daquele daquele modelo daquele estereótipo que é um simulacro porque a realidade nunca vai ser daquele jeito como é projetado no digamos assim no no pacote de turismo certo então você espera que que tenha praias tenha conforto e tenha comidas exóticas e tenha passeios passeios de barco e tal e aí quando a pessoa está plejando aquela viagem quando você vai pra agência ou pesquisa na internet todas as coisas que estão ali disponíveis pra construção do pacote de turismo tá dentro dessa expectativa que é um simulacro no sentido de que aquilo não é a realidade aquilo é mais do que a realidade na verdade então que é muito a experiência de quem vive num local turístico que mora num local turístico e do visitante então eu por exemplo vivo numa cidade que é considerada turística mas minha vivência da cidade é completamente diferente daquele que vem pra cá na expectativa do simulacro criado a partir dos estereótipos da cidade da praia da festa da noite em que tem festa o tempo todo como se quem vem aqui pra cidade de salvador se saísse na rua virasse a esquina e tivesse uma festa de carnaval pronta lá pra que todo mundo pudesse curtir o tempo todo né que é muito essa expectativa mesmo do estereótipo criado em cima de sair a mesma coisa vale pra pra uma disney você compra o pacote pra disney você espera chegar lá e ter lá é os parques né a imersão nos conteúdos da disney o tempo todo a disney o tempo todo até nos hotéis né outro dia eu tava vendo um vídeo muito interessante de uma uma viagem de cruzeiro num cruzeiro né um navio cruzeiro da disney e aí dentro do navio de cruzeiro tem uma um restaurante interativo em que acontece uma performance que mistura vídeos pré-gravados com atores da disney né o pessoal da marvel e aí ao mesmo tempo o que eles estavam fazendo no vídeo acontecia no restaurante as pessoas podiam interagir aí tinham outros autores né não os autores originais vestidos com as fantasias e que interagiam com os os clientes lá que estavam lá na viagem então esse tipo de produto é construído a partir dessa ideia do simulacro né então é como eu disse a a realidade do simulacro explorada pelo turismo ela é uma realidade que vai além da realidade porque você tem a expectativa de vivenciar de ter aquela vivência a partir do do que foi criado ficticiamente e aí o fictício deixa de ser fictício deixa de ser fantasia e passa a ser a realidade vivida por quem está absorvendo a experiência bom aí tem outros exemplos que tem no artigo tem um estereótipo de floresta amazônica então você vai na floresta amazônica pra quê? pra passear de barco né pra ver jacaré pra ter expectativa de uma onça ou então aqui no interior da Bahia por exemplo tem uma passeia em que você sobra o morro do Pai Naço e tem lá um pessoal contando uma história sobre de onde vem o nome Pai Naço e aí faz uma representação em que uma pessoa aparentemente pula da montanha mas na verdade vai pra uma plataforma e tem outras coisas né tipo os o consumo de uma série de produtos estereotipados que roda pelo mundo né como o próprio carnaval mesmo carnaval aqui da Bahia que é vinha sendo ou tem sido não sei com a pandemia talvez tenha acabado com isso ou parado de ir pra outros lugares remontagens do mesmo carnaval né então seria justamente estereótipos simulacros daquela atividade que originalmente seria uma expressão popular e se torna algo que é reproduzível em qualquer lugar do mundo bom mas é isso então a ideia que eu quis passar com esse artigo é essa e passando pra vocês no vídeo o artigo também se encontra na internet na coletânea trajetórias trajetória né que é uma coletânea que eu fiz né com artigos meus que já tinham sido publicados eu vejo se eu coloco na descrição do vídeo o link pra ele porque ele está disponível gratuitamente só tenho que achar o link e colocar pra vocês certo então vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado não esqueça de acompanhar o canal se inscrever e aguardar aí as novidades que vem por aí de livros nos próximos anos certo eu estou escrevendo ainda então nos próximos anos é que vão sair esses livros que eu me estudei no começo do vídeo então por hoje é só não esqueça de se inscrever no canal dá like no vídeo e eu vou dar uma olhada aí na descrição que eu vou tentar colocar o livro valeu tchau